lição de quinta-feira e o título de hoje é jesus é digno algum tempo atrás eu vi uma reportagem dizendo que fulano de tal recebeu as homenagens da cidade tal e ele agora vai ser cidadão honorário daquela cidade porque os vereadores acharam que ele é digno desse título porque digno digno porque foi alguém que fez algum ato é uma pessoa que tem de repente uma reputação ilibada por isso é digno então quando a gente fala que alguém é digno é porque entre aspas é tem assim tem crédito para aquilo que ele está sendo chamado a fazer jesus ele é digno de julgar ele é digno de condenar inclusive porque porque ele morreu e ele pagou o pecado ele pagou o preço do pecado de toda a humanidade por isso ele é digno e é interessante como a gente percebe essa questão em apocalipse capítulo 5 joão olha para os livros que estão ali fechados e ele começa a chorar porque porque não existe ninguém digno para abrir os livros de repente eis que ao versículo 5 todavia um dos anciãos me disse não chores eis que o leão da tribo de judá a raiz de davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos só que beleza porque ele é digno ele é digno porque ele venceu foi o único que venceu o pecado foi o único que passou por essa terra e não pecou ele foi o único que morreu na cruz do calvário e ressuscitou ea ressurreição foi uma benção para ele que a ressurreição dele é uma benção para você também porque ele venceu agora é interessante o seguinte olha só como é que apocalipse chama jesus chama jesus de leão da tribo de judá mas quando a gente vem para é um outro texto que é o texto de 1ª pedro capítulo 1ª pedro capítulo 5 versículo 8 diz assim olha sede sobras e vigilante o diabo vosso adversário ande de redor como leão que ruge o que interessante aqui em pedro a figura do leão é comparada satanás em apocalipse a figura do leão é comparada a jesus então agora vem a pergunta biblicamente o leão significa jesus ou significa satanás quando a gente vai para o mundo da natureza a gente descobre algo muito interessante e é que quando dois leões adultos se encontram e lutam por uma questão geográfica desses dois leões adultos apenas um pode ficar naquele local e eles lutam até que um morra ou então até que um fuja meu entendimento sobre esse assunto na bíblia satanás é leão e jesus também é leão e esses dois leões lutaram pela terra sabe qual a diferença que o leão da tribo de judá foi vencedor você tem então o leão hoje satanás ele pode ficar rugindo pode ficar fazendo seu trabalho por aí mas já existe um vencedor é o meu convite para você é que você fique do lado daquele que já venceu sabe quem venceu jesus jesus o leão da tribo de judá fica ao lado dele e seja um vencedor não pelos seus méritos mas mais mais do que vencedor através de cristo jesus até amanhã